O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o programa Habit Seguro. Profissionais de segurança pública de todo o país contam agora com uma linha especial de financiamento da Caixa Econômica Federal para a compra da casa própria. Com o Habit Seguro, policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para a compra da casa própria. O programa permite o financiamento de imóveis novos ou usados e é destinado a quem tem renda mensal de até R$ 7 mil e opte por comprar o imóvel de até R$ 300 mil. O subsídio pode chegar a R$ 2.100 para a tarifa de contratação e a até R$ 12 mil no valor da entrada. O abatimento pode ainda se somar ao subsídio concedido pelo programa Casa Verde e Amarela. O financiamento do imóvel pode chegar a até 100% do valor do bem. Os recursos para financiar os subsídios do Habit Seguro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que deve aportar R$ 100 milhões no primeiro ano do programa. Os profissionais de segurança que recebem acima de R$ 7 mil por mês não receberão subsídio, mas vão contar com taxas especiais para a compra da casa própria. Esse de fato é um momento muito significativo para milhares de homens e mulheres que se dedicam diuturnamente a proteger a nossa população, muitas vezes sacrificando a própria vida. A Caixa Econômica será o agente operador do programa e vai destinar pelo menos R$ 5 bilhões este ano para financiar imóveis comprados pelo Habit Seguro. Casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. É algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilos para trabalhar.